Olha aí pessoal, tudo bem? Olha só, essa aqui é a solução de LTSP, Linux Terminal Server, para laboratórios. Então você perceba que todas essas máquinas, esses laboratórios estão dando boot remoto em um sistema Linux que foi instalado neste servidor, tem 8 GB de memória somente, 1 TB de HD e foi colocado aqui uma versão do Debian, na verdade do Ubuntu, focal, ou seja, o 2004 LTS. E aí você perceba que é o da boot, a gente pode programar esse menuzinho, onde o estudante ou o professor pode escolher da boot pelo disco local ou da boot pela imagem do sistema. Veja que não é FOG, isso não é para instalação. Então é uma solução legal, porque por exemplo, você instala através do Debootstrap uma versão pequenininha, mínima, do Debian, e depois você pode instalar o que você quiser lá no servidor e a única coisa que você precisa fazer é reiniciar as estações. Então você não precisa mais instalar cada uma, gerar imagem com todas, com tudo que é preciso, com todos os softwares instalados, você só instala no servidor. Então, por exemplo, agora eu instalei, acabei de instalar, zerado, não veio nada, nem Gnome Terminal, nem navegador, nem nada. Eu acabei de instalar ali e nós vamos fazer esse teste, vou botar as máquinas aqui todas e já mostro para vocês. Espera aí.